Vem cá, vem cá, vem cá, dá uma olhada aqui ó, fogão a lenha, vou acender agora, tá aqui a panela também E essas são as espécies de peixe que você consegue pegar com essa massinha Se a espécie que você quer pegar tá nessa lista, já vai lá embaixo agora e comenta que tá na lista Se não tiver na lista, comenta também qual a espécie que você quer pegar Que eu vou responder pra você se dá pra pegar com essa massinha ou não E agora quer saber de uma coisa? Vou acender aqui o fogão a lenha agora E a gente vai começar a fazer a nossa massinha Ó, vamos começar acendendo aqui ó, e vambora, vem comigo nessa Então tá aceso agora e agora a gente vai começar a fazer a nossa massinha Tá aqui a panela no fogo, você não precisa fazer em fogão a lenha Eu tô fazendo aqui, mas você pode fazer no seu fogão normal mesmo E agora a gente vai começar a fazer, deixa eu mostrar um bastidor pra você Dá uma olhada ali ó, ó, dá uma olhada lá ó O dia tá nascendo agora, o dia tá nascendo agora E eu tô aqui gravando esse conteúdo, fazendo essa massinha pra você pegar muito peixe Você vai pegar muito peixe com essa massinha Vamos então pro primeiro ingrediente Então esse aqui ó, é o primeiro ingrediente que você vai colocar Primeiro a gente vai tirar essa panela do fogo E eu vou colocar aqui ó, um copo de farinha de trigo Tá aqui ó, despejando na panela, um copo de farinha de trigo Tá? Você pode usar o copo que você tiver Só que vai ter que ser sempre a medida parecida com o que eu tô mostrando pra você aqui ó Esse aqui é o segundo ingrediente ó, pouquinho pra cima de meio copo Três quartos mais ou menos de açúcar Mesmo copo que você tá vendo aí ó Vou despejar aqui ó Essa é uma massinha que é boa pra pescar no frio Você já vai entender porquê Mas ela também vai servir pro calor, tá bom? E o próximo ingrediente é esse daqui ó Isso daqui é farelo de arroz Tem menos de meio copo aqui ó Se você tiver dificuldade pra achar farelo de arroz Eu vou deixar na descrição Farelo de arroz que eu achei no Shopee Você pode comprar o pacote lá que tá na descrição Tá aqui ó Pra baixo de meio copo, tá vendo ó É praticamente um quarto do copo aí ó Vou despejar aqui também ó Farelo de arroz E agora o último ingrediente pra colocar aqui é esse daqui ó Só que você não vai colocar água agora Presta atenção no modo de preparo pra você não errar A gente vai pegar a panela aqui agora ó E vai levar ela ao fogo Vem aqui comigo aqui ó Que agora você vai olhar a panela aqui fazendo ó Coloquei a panela no fogo E a gente começa a misturar os ingredientes aqui na panela ó Tá vendo ó Primeiro misturando os ingredientes secos Fica atento que no final vai ter a chave de ouro dessa massinha Vou colocar no final a chave de ouro Que é o que vai te fazer pegar muito peixe grande com essa massinha aqui ó Ó, tá vendo ó Coloquei no fogo Tô misturando bastante os ingredientes secos E agora que a gente começa a colocar a água aqui ó Tá vendo ó Um copo cheio de água Eu vou colocar metade dele aqui ó Ó, pouco menos da metade do copo eu despejei ali ó E a gente vai mexer junto com o que tá ali no fogo ó Vamos mexendo bem aqui ó Lembrando que você não precisa fazer num fogão a lenha Você pode fazer num fogão normal Vou colocar de novo na tela quais as espécies de peixe que você consegue pegar com essa massinha Tá? Se tua espécie tiver na lista aí já comenta lá embaixo Minha espécie tá na lista eu vou pegar muito Se não tiver comenta qual espécie que você quer pegar que eu vou responder pra você Se dá pra pegar com essa massinha ou não Tô misturando aqui ó Nossa, olha o dia nascendo Dá uma olhada ali ó Quanto eu tô misturando aqui Olha isso cara, olha esse cenário Pelo amor de Deus que coisa mais linda Daqui a pouco eu vou mostrar pra você a visão ali ó Dali da frente ali Você vai ver que coisa fantástica Quem me acompanha no Instagram já viu já de manhãzinha essa postagem aqui ó Já tá sabendo o que que é isso aqui já Se você quer saber das coisas no canal antes também Você tem que me seguir lá no Instagram Ó, ó Tá virando uma massa já, um grude ó Vou colocar mais água, tá vendo ó Ó É aqui que tá o X da questão pra você fazer uma boa pescaria no frio Eu já vou explicar o porquê Outra coisa também que é importante falar Toda vez que você for fazer alguma coisa pra pesca Que se envolver água Você tem que colocar uma água sem cloro Água mineral Tá, água de mina aí Ó, já tá bem uma meleca aqui ó Já tá um grude hein E fica esperto que a chave de ouro dessa massinha tá no final hein Não pode perder Vai mexendo aqui ó Vai misturando ali, vai mexendo bem Ah, mas qual é a medida que eu tenho que usar? Mostrei aí pra você ó Volta, assiste pausando devagarzinho Pra você não errar Pode usar o copo que você tiver respeitando as medidas que eu mostrei Depois que você misturar bastante Olha como é que ele vai ficar ó Vai ficar parecendo uma massa de bolo Uma massa de bolinho ó Agora a gente vai pro próximo passo dessa massinha Fica ligado aí ó Vambora pro próximo passo E agora que eu misturei ó Ficou desse jeito parecendo uma massa de bolinho Uma massa de bolo ó Eu vou despejar ela aqui ó Presta atenção o que eu vou fazer agora ó Ih, esqueci um detalhe importante aqui ó Farinha de trigo ó Ih, laia Lembra de colocar farinha de trigo antes assim ó Tá? Você tem que despejar ela em cima da farinha de trigo Depois eu vou ver o que eu vou arrumar da minha vida aqui Mas agora vamos lá, vamos lá Tá vendo? Dá errado também como é que fazendo aqui ó Acaba me atrapalhando Mas vamos lá Vou despejar aqui ó Então tá aqui ó Já tá despejado agora E agora o que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar mais um pouquinho de farinha de trigo aqui ó Tá? Lembra que você tem que colocar a farinha de trigo embaixo Antes de você despejar a massinha Vou colocar aqui ó E agora eu vou deixar ela aqui um pouquinho Pra ela dar uma esfriada pra gente mexer ela Aguenta aí que a gente já vai mexer Mas deixa eu te mostrar ali ó Vem aqui comigo aqui ó Vamos dar uma olhada ali no cenário Vem aqui comigo aqui que eu vou te mostrar o cenário Olha isso Olha isso cara Isso é o sol nascendo ainda Não nasceu Tá? Isso aqui ainda não nasceu ó Ó Que coisa mais linda ó Tá vendo aqui ó Isso aqui é a visão maravilhosa Do lugar que eu moro Deixa eu dar um zoom aqui ó Ó a represa ó Ó Bonito? Agora deixa eu aparecer aqui nesse cenário lindo Fala a verdade Já vale o teu joinha Então já vai lá embaixo Clica no joinha Vamos lá terminar a massinha Já deve ter dado uma esfriada ali ó Vem, vamos comigo ali ó Chega bebê Chega bebê Chama Tô animado hein Tô animado Sabe por que que eu tô animado? Que essa massinha vai ser boa pra pegar no frio Tá muito frio rapaz Tá terrível de frio Tô até de blusa aqui ó Mas deixa eu ver aqui ó Ó Ainda tá meio quente aqui ó Mas sabe de uma coisa? Tá vendo aquele fogo ali? Vou aproveitar aquele fogo agora E ó o que que eu vou fazer aqui ó Vou colocar uma água Pra fazer um cafezinho Que esse é o próximo procedimento Como você viu Tá de manhãzinha Ainda ninguém merece né? Tem que tomar um cafezinho Feito no fogão de lenha Vou esperar dar uma esfriada aqui E a gente já vai partir Pra chave de ouro Dessa massinha Que vai te fazer pegar Muito peixe E olha só Você não quer perder vídeo como esse Você não pode esquecer De se inscrever aqui no canal Vai aqui embaixo do vídeo Clica no botão Inscreva-se Pra você se inscrever Clica no sininho Ativa todas as notificações Pra você não perder nenhum vídeo como esse Vambora Vamos continuar nossa massinha aqui ó Então agora a gente vai começar A sovar nossa massinha aqui Que já dá pra mexer ó Vou juntar ela aqui ó Tá vendo ó Ficou bem molinha ó Tá com farinha de trigo ali ó Ó tá bem molinha Tá vendo ó Calma que a gente já vai Ajeitar ela bonitinha aqui ó O que que eu vou colocar aqui Nessa massinha primeiro Eu vou colocar mais um pouco aqui ó De farelo de arroz Não tem uma medida exata Pode cobrir a massinha aí ó Com farelo de arroz Lembrando que se você tiver dificuldade De achar farelo de arroz aí na tua região Tá na descrição o link do Shopee Com pacote de farelo de arroz Mais pra frente eu vou fazer essa massinha Substituindo o farelo de arroz Por outro ingrediente Mas aqui a gente vai sovando a massinha Com farelo de arroz Não é o farelo de arroz a chave de ouro Dessa massinha Calma que já vai chegar a chave de ouro Olha lá ó Tá vendo ó Tá ficando bem molinho ó Bem legal mesmo Uma consistência bacana Você vai sovando ela aqui ó Abre a massinha ó Tá percebendo que ela é mole ó Ela é bem mole ó Tá vendo ó Sensibilidade muito bacana Que é uma dica que eu já dei aqui no canal Que a sensibilidade é importante Pra você conseguir pescar no frio Ali o que eu coloquei ali foi A farinha de trigo né Que dá uma boa liga na massinha aí ó Se você perceber que ela tá grudando ó Você vai pegar aqui ó Farinha de trigo ó E vai jogar mais farinha de trigo nela Tá que ela vai soltar mais E vai ficar menos grudenta Já vai chegar na chave de ouro da massinha Calma aí Aguenta aí ó Vai abrindo e sovando mais ó Abrindo e sovando mais Já não tá mais grudento ó Então agora vamos lá Vamos pra uma dica especial dessa massinha Que ainda não é a chave de ouro Mas é um ingrediente que não pode faltar Você vai abrir a tua massinha aqui ó Abrir a tua massinha E o que que você vai acrescentar nela A nossa querida paçoquinha Ó a paçoquinha de amendoim aí ó Eu adoro a paçoquinha hein Você gosta de paçoquinha também? Então eu vou abrir aqui o pacote da paçoquinha ó Vou abrir 10 a 0 pro pacote E vou esfarelar aqui na nossa massinha ó Tá vendo ó Agora a gente vai continuar sovando a massinha Nossa que cheiro gostoso que subiu aqui agora Pensa no cheiro gostoso que subiu aqui agora Meu Deus do céu Que cheiro maravilhoso Paçoquinha é bom demais Então você vai sovando aqui ó Até dar um ponto legal na sua massinha Tá? Aqui ó Vai sovando ela agora Até o ponto adequado aí Ideal pra você pescar Esse aqui já é um ponto bom ó Esse aqui já é uma massinha que você coloca no anzol Fica no anzol E ela tem uma boa sensibilidade tá? Muito importante agora pra época do frio E tá aqui a nossa massinha Vamos agora pra chave de ouro então Dá uma olhada aqui ó Olha como ficou a textura dela Ficou bem molinha Muito boa pra pescar no frio Porque fica com uma sensibilidade legal E é muito atrativa também Vou deixar ela aqui Vou te explicar agora A chave de ouro dessa massinha E olha só hein Antes da chave de ouro No primeiro comentário fixado lá embaixo Tem um livro digital com 5 receitas de massinha ninja Pra pescar tilápia Você quer aprender essas 5 receitas ninja? Vai lá no primeiro comentário fixado E compra agora o livrinho digital Que você vai aprender umas receitas muito tops A chave de ouro pra você usar essa massinha aqui ó É o seguinte No dia da sua pescaria Você vai levar com você Duas paçoquinhas como essa daqui O que você vai fazer com as duas paçoquinhas? Uma paçoquinha Você vai simplesmente abrir a sua massinha na hora da pescaria Vai esfarelar mais uma paçoquinha Misturando com ela E vai sovar mais uma vez Isso vai aumentar o cheiro da paçoquinha Pra atrair o peixe E a segunda paçoquinha? O que você vai fazer? Você vai esfarelar a segunda paçoquinha na sua ceva E isso vai te fazer pegar muito peixe Você quer ver uma pescaria usando essa massinha? Dá uma olhada nesse vídeo aqui ó Que tá top! Tô te aguardando agora nesse vídeo E aqui nos comentários Até a próxima! Até a próxima!